O que você vê nos principais pontos que está sendo discutido nos Estados Unidos é o crescimento de stablecoin. Quando você olha no final das contas o crescimento que tem acontecido para esse perfil de moeda digital, que o Bitcoin tinha um problema, a gente já falou aqui várias vezes, de volatilidade. Quando você retira a volatilidade do pacote, fica bem mais atrativo. Então, quando você olha o aumento de 500% que foi relatado em stablecoins, aí a gente tem falado que tipos de stablecoins são mais utilizadas aqui, que é atreladas ao dólar, atreladas a moedas oficiais, você tem uma escala muito grande de crescimento. Naturalmente, você começa a olhar, por exemplo, o risco das stablecoins serem utilizadas em negociações especulativas, em ter problemas que, de alguma maneira, prejudicam a integridade do mercado onde elas estão sendo utilizadas, e aí a gente está vendo um crescimento que vai também nesse aspecto. E aí, eventualmente, também, para quem utiliza com essa finalidade, é para não ser um investidor. Nada disso, na verdade, está fora do escopo do que os americanos estão também olhando. A ameaça vem de outros CBDCs, a ideia de se transformarem no novo modelo, em uma nova moeda de reserva internacional, mas também do crescimento das moedas privadas. Tanto que você vê essa preocupação com stablecoin acabando de gerar, agora em fevereiro de 2022, um ciclo de iniciativas regulatórias enorme. Você já vê, por exemplo, iniciativas da Casa Branca começando a ter uma preocupação específica em como regular moedas criptográficas. Você vê, por exemplo, um anúncio de uma executive order, uma order executiva americana, para poder não só tratar da criação do CBDC, mas ver de que maneira os criptoativos podem ter impacto ambiental, impactar a estabilidade financeira, e todos os outros riscos que estão associados a esse mundo cripto. Quando você começa a olhar, vão ter relatórios sobre tecnologia de blockchain, que vão ser feitos agora e qual é o impacto específico deles no meio ambiente. O FTC está avaliando qual é o risco de privacidade em relação aos ativos digitais. Até o FBI está criando uma unidade especial para você investigar cripto e cripto. Isso fora as discussões que já estão sendo mais estruturadas, como no FTC e no Federal Reserve, sobre medidas que estão mais associadas à proteção de mercado, mais associadas ao que a gente vem discutindo aqui com maior frequência. Então, muito provavelmente, você vai ter um ciclo regulatório nos Estados Unidos. A criação do CBDC, do dólar digital, é um desses instrumentos regulatórios, que vai estar, provavelmente, dentro de um pacote mais amplo para tratar de cripto. Sim, inclusive, o próprio relatório do FED menciona o dólar digital, e é isso que também vale para os países envolvidos da CBDC, ser uma forma de, uma alternativa para as estrelas com isso, principalmente. Então, você vê que tem um lado ali regular, criar os instrumentos regulatórios, e tem um diminuir, e a gente estava falando muito de qual é o caso de uso da CBDC, mas, na verdade, tem uma movimentação de você diminuir o caso de uso da Estevoponha. A CBDC cumpriu um pouco esse papel, e acho que foi, assim, o grande gatilho para vários países, no uso especificamente. Os emergentes tinham lá outras preocupações, que eram até mais prioridade do que mexer em Estevoponha, que são nichos nos lugares, países pequenos, como você falou, mas para os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, você vê as discussões e mitigar o crescimento dos stablecoins, parece ser um dos principais casos de uso para você começar com a CBDC, no caso dos Estados Unidos, fazer um dólar digital. E aí já tem, nesse movimento regulatório, chegou agora em fevereiro, dia 15 de fevereiro, foi apresentado um projeto de lei, o nome é Stablecoin Innovation and Protection Act, nos Estados Unidos, que quer, na verdade, definir os stablecoins, oferecer uma estrutura legal, para proteger tanto quem mexe, né? Os agentes, claro, para eles poderem operar, mas colocando ali equilíbrios turísticos, então é uma discussão que está acontecendo agora, deve avançar rápido até, porque o presidente Biden, o próprio Congresso americano colocou como prioridade, então a gente vai ter que ver como que esse projeto avança, porque ele acabou de ser apresentado e já foi colocado, porque, assim, apesar do dólar digital específico ter na moça, se tiver, vai demorar, se tiver, vai demorar, a regulação dos stablecoins já é uma coisa que eles estão assim, ah, assim que possível, assim que possível. Então a gente vai ter que ver agora, no primeiro semestre de 2022, como que esse tema avança. E, no final das contas, o impacto disso em competição pode ser grande, né? Porque na ideia você pode ter, os próprios bancos podem enfrentar concorrência por essas carteiras de CBDCs, de fintechs que não são bancárias, então a gente pode criar, depois que a gente teve o ciclo de pagamento, que foi muito grande aqui no Brasil, né? Trouxe muita competição para o mercado de pagamentos, né? De alguma medida para os centros bancários, porque eles acabaram entrando em outros setores também. Esse novo ciclo da CBDC pode ser mais uma rodada de você poder criar fintechs não bancárias para poder competir no mercado financeiro. Então tem muita coisa interessante que pode acontecer nos próximos anos e talvez essa formalização desse mercado de ativos digitais possa trazer mais segurança e também uma capacidade de inovação mais estruturada para o setor. É, e os Estados Unidos demoraram para entrar nessa conversa, mas agora que eles entraram também, documentaram tudo. Então, em 2022 vai ter muita coisa acontecendo. E aí, para poder acompanhar, você vai ter que continuar assistindo o Cashless. Até a semana que vai.